Salve galera, vamos jogar aqui um standoff 2 boladão, aqui já tem um maluco aqui que já foi de ralo já Que merda hein Só pra ficar esperto Vamos pra dentro deles aqui, vamos ver se a gente consegue matar o que a gente tá de maneira aqui Ih, nós garoto Não levei, não levei, ai 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 Leva pistola, será que eu levo? Ah, levo não Eu não consigo Veio outro Matou na faca, não sei qual, mas tá Morre E morreu Puta que Puta merda, ela tomou Tomou bonito, mané, tomou bonito Ganhei assistência dupla Puta Aí, ele já é Pronto Vota, volta, volta Pistola, pistola Ah, que isso, queria levar a pistola Não, não consegue, não consegue, né? Demora séculos pra, porra Ah, morre Morre Pronto, acaba a história Eu já tô nervoso pra caralho, morro Porra, vai tomar no cu, vai se foder, morro Vai caralho, morro Uff E, hay, ifi Corri Obrigado.